Olá pessoal, na Yacht Dicas de hoje, nós vamos falar superficialmente sobre alguns tipos de habilitações náuticas. E eu vou começar com a mais comum delas, que é o Arraiz Amador. Bom, o Arraiz Amador, ele te deixa apto a conduzir embarcações nos limites de navegação interior, exceto o motonauta. Já o Mestre Amador te deixa apto a conduzir embarcações de esporte e recreio, exceto o motonauta, em mar aberto, com navegação costeira até 20 milhas marítimas dentro do limite de visibilidade da costa e também entre portos nacionais e estrangeiros. O Capitão Amador te deixa apto a conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros, porém sem limite de afastamento da costa, mas isso não inclui a moto aquática. E por fim, a motonauta, que te deixa apto a conduzir motos aquáticas dentro do limite de navegação interior.